Na hora do... Eu no palco do encontro, mais um talento e foi sugestão, inclusive, do próprio Braulio, né Braulio? Não foi, Braulio? O mundo precisa conhecer esse trabalho. Vamos chamar o Wallace Pato? Cadê o Wallace? Vem pra cá, Wallace! Tudo bom? Seja bem-vindo ao encontro. Menino, que trabalho lindo o seu! Senta aqui pra conversar com a gente. Que trabalho lindo o seu! O Wallace, gente, ele é um grafiteiro e ele exalta e valoriza o povo nordestino através dos desenhos dele. A gente tá vendo aí, são rostos de homens e mulheres que vivem no sertão, né? E o mais interessante é que ele faz esses grafites nos muros e nas paredes dos próprios moradores, das casas das pessoas. Como a gente tá vendo ali, ó, essa senhora ali, o grafite dela foi na casa da própria, né? Sim, sim. Essa que apareceu foi a Dona Mariazinha, foi na própria casa da filha dela ali. O seu trabalho é lindo e eu assisti um vídeo que eu queria até mostrar pro pessoal de casa, do retorno que você tem também, depois que você faz esse trabalho tão bonito, quando a pessoa chega pra receber a sua arte. É a Dona Madalena, se não me engano, que recebeu o trabalho. Isso, a Dona Madalena. Vamos mostrar a reação da Dona Madalena assim que ela recebeu o trabalho e o presente do Wallace? Vamos ver. Eita, Diário! Tá mesmo! Ô, Diaguinho! Só esse dentinho dela que vale a pena, uma coisinha linda. O cabelo, é mais idêntico, né? Como é que pode uma coisa dessa? Dê um bonitinho, hã? É o quartão que tem na testa? Dê! Se você alcançar... Eu pego a escada. Hã? Pego a escada, né? Ah, que chique! É demais, né? Ela tá falando da própria obra dela, dela mesma, né? Deve ser muito bacana, muito gratificante você receber depois a reação das pessoas, né? Ao olhar o seu trabalho, ao olhar a sua arte. Conta um pouquinho pra gente como é que é pra você receber isso também. É, eu fico bem feliz dessa reação, assim, das pessoas, sabe? Porque é muito importante essa questão da representatividade, das pessoas se sentirem representadas. Eu costumo dizer que sempre fica na minha cabeça pra pintar isso e sempre essa frase de que pelo menos isso, sabe? Porque eu acho que desde que Brasil é Brasil, o nosso povo vem perdendo muito, sabe? Vem tirando muito de nós. E as pessoas precisam desse gás, precisam se sentir representada ali pelo menos isso, sabe? Essas pessoas têm o que dizer, querem ser ouvidas, o respiro. É pelo menos isso, sabe? Porque de tanta coisa que é tirada da gente, é tantas pessoas que levam a vida, cara, de herói mesmo. E ninguém conhece, tá sempre ali tudo muito afastado. Os verdadeiros heróis. Não é o... É tanto castigo que vem um sopro de esperança, né? Quando a pessoa se vê. E no interior, assim, eu tive a oportunidade de viajar pelo interior do Tocantins. São umas figuras tão simbólicas, assim, um senhor, às vezes casais, assim, muito idosos, na porta de casa, meio que contemplando o tempo, né? Umas figuras, assim, que você passa e todo mundo sabe quem são aquelas pessoas. É muito lindo. E o que mais chamou sua atenção, assim, na expressão facial deles? Porque você escolheu o povo nordestino, né? Essa luta nordestina, quem vem é também pra cá. Eu acho que muito inspirado nisso. Você mora no Rio de Janeiro. Sim, sou do Rio. Vê o pessoal que veio do Nordeste nessa luta pra conseguir espaço aqui na região Sudeste, conseguir trabalho. Então, assim, o que você vê nas expressões faciais? O que mais chamou a sua atenção nas expressões faciais do povo do Nordeste, do sertão nordestino? O que me chama mais atenção é, quando olho tudo à volta, onde moro, e todo o Rio e Brasil, é entender que, se não fosse o Nordeste, se não fosse o nordestino, eu acho que nada estaria aqui, nada estaria de pé, sabe? Nada teria aqui. Eu acho que eles fizeram e movimentam isso aqui. Então, as pessoas têm que ter um certo valor a isso. E o que a gente vê no dia a dia é que, ainda mais aqui na cidade grande, é que isso não acontece, sabe? As pessoas sofrem preconceito, cara. É quando alguém vem trabalhar aqui e, por causa da situação dessas pessoas, outras pessoas abusam e agem em cima da dificuldade delas. E aí vem exploração, trabalho escravo e tudo mais. São deixados de lado muitas das vezes, sabe? Bom, e a gente está vendo tudo isso sendo expressado através da arte, não só de uma gente. É a arte do Wallace, que fez o grafite, mas também a arte de um fotógrafo nordestino, que é o Vitor Hugo Bigoli, que soube captar essas expressões faciais, né? Essa alma do povo brasileiro, do povo do sertão nordestino. E com esta foto foi que o Wallace fez, portanto, os grafites na casa dos moradores. Olha que fotos lindas. Aliás, uma que a gente mostrou agora há pouco, era ele tirando uma foto do grafite com a senhora, né? Que foi a inspiração do grafite, numa foto dele, quer dizer. Então, era uma foto do resultado desse trabalho de vocês dois. Arte falando com arte. Isso, a gente sempre... A gente, no Nordeste, a gente sempre trabalha junto. A gente entra na casa das pessoas e troca essa ideia, ele faz a foto e depois eu faço a pintura. Maravilha. Muito obrigada, parabéns.